Olá, boa tarde! Boa tarde, Magne! O que está acontecendo aqui? Pois é, você está bem? Tudo bom, Gabi? Tudo jóia! Eu acho que o pessoal de casa deve estar estranhando aí. Quem são esses dois que estão na tela do Entre Família nesse momento? Ligou no horário errado a identidade geral que estava passando com a Gabi? Pois é. Pois é. Eu já nem tenho horário, então nem sei o que está acontecendo. Mas a gente está aqui hoje para fazer o Entre Família junto com você. Gabi e eu estamos aqui para falar de intolerância. Não sei, vão ter que tolerar a gente aí um pouco, né, Gabi? Vão ter, né, gente? Aguela abaixo, né, Wagner? Não tem muita escolha não, viu, gente? Mas é um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é Tolerando o Intolerável. Pois é. A gente vai falar de temas importantes aqui, porque sem a gente perceber, muitas vezes, nós somos intolerantes, né, Wagner? Com certeza. E isso, às vezes, a gente nem percebe. E a gente vai ter um especialista aqui que vai conversar com a gente e vai ser muito interessante. A gente quer a sua participação. Eu ainda estou meio deslumbrado, porque, gente, olha o tamanho desse cenário. Você, audiência aqui do Entre Família, já está acostumado, quer ser a casa. Mas é muito grande. Gente, desculpa, produção, tem cozinha. Olha aqui. Tem. Será que a gente vai ter receita? Vamos fazer o programa daqui hoje, assim, ó. O que você vai cozinhar pra gente hoje, Wagner? Pois é, parece que não tem... Eu vou ter que tolerar a sua comida? Não tem... A minha comida é muito tolerável, viu? Minha comida é muito... Ó, a diretora está lembrando o meu nhoque e lembrando que eu te devo o nhoque. É verdade. Gente, desculpa, isso aqui é um assunto meio pessoal, não tem nada a ver aí com vocês, mas realmente eu devo o nhoque pra Gabi e pra Patrícia, assim, de família. Assunto de família, é isso mesmo. Mas vamos lá, voltando aqui depois dessa minha viagem aqui pelo cenário, porque é muito lindo esse cenário mesmo. Parabéns aí pra toda a produção. Mas assim, realmente a gente vive um momento, eu acho que da história, da sociedade, inclusive, onde as pessoas nunca tiveram tanta dificuldade em tolerar opiniões diferentes, situações diferentes, a gente não aceita o outro, né? Não, nosso mundo é muito egocêntrico, né? A gente acha que a gente é o dono da verdade, muitas vezes a gente age dessa maneira e tem essa intolerância com o outro, muitas vezes até sem perceber. É, às vezes alguém vem falar comigo porque está incomodado com outra pessoa e coisa tipo, eu falo, gente, mas é que lidar com o outro não é como olhar pro espelho, né? É, a gente nunca vai ser igual ao outro e a gente não pode esperar que a reação do outro seria a mesma reação que eu teria com alguma situação. Exatamente, por isso que a gente tem que tolerar e respeitar acima de tudo, né? Exatamente. As opiniões diferentes que nós temos, seja aí de time de futebol, né? Porque a gente vê muita intolerância entre jogadores, jogadores não, torcedores até mais, né, Wagner? Ah não, aí tem aquelas guerras homéricas, né? Que a gente não consegue entender como é que um torcedor vai pra uma extrema violência, acaba tirando a vida de outro porque estão vestidos com uma camiseta diferente, né? Com um time diferente. Exatamente, levantam bandeiras diferentes, né? Então, a gente tem esse tipo de intolerância, tem a intolerância do alto com baixo, né, Wagner? Hoje até que eu tô de salto aqui, eu não tô me sentindo tão baixinho. Não, a Gabi tá ótima, a Gabi tá ótima. Agora, você falou qualquer tipo de intolerância e aí eu acho que essa do time de futebol, vivemos momentos muito drásticos, mas a intolerância política e a intolerância religiosa, e às vezes as duas juntas se misturando muito loucamente, fazem da nossa sociedade um lugar muito difícil de se viver. Com certeza, tem toda razão. A gente passou por uma eleição não faz muito tempo, a gente viu muito isso bem forte na nossa sociedade, né? Até houve uma separação ali, uma ruptura muito forte. A gente precisa, muitas vezes, tirar isso da cabeça do telespectador também e trabalhar isso com a gente. Exatamente. Grupos de família foram desfeitos, né? O WhatsApp tá tentando se reconstruir aí dos grupos de família depois da última eleição. Mas, a gente tem o Lucas com a gente, né? Com a gente. Eu já tô me sentindo o dono aqui do programa, você tá vendo, né, Gabi? É, mas é isso mesmo. Chama aí o Lucas. O Lucas vai apresentar o hashtag e tem as manchetes, porque a gente não vai falar só desse tema de intolerância, não. Tem as manchetes do hashtag e o Lucas vai falar agora pra gente. É, eu tô super feliz com vocês aqui, se sintam em casa. A Wagner fez muito bem aqui, passeando pelo cenário, foi conhecer a cozinha. Fique super à vontade, quando quiser preparar alguma coisa, eu faço questão de estar aqui e realmente aproveitar. Sintam-se em casa, realmente. Tô muito feliz por vocês estarem por aqui. Eu quero falar pra vocês que, seguinte, todos os dias a gente tem um momentinho aqui da notícia, que é o hashtag. A gente atualiza sobre alguns temas. E hoje eu vou falar também sobre o 123Milhas. A gente teve essa notícia ontem, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são os direitos. E aí, perdi minha passagem, perdi meu dinheiro, como é que eu faço? Tem uma advogada especialista em direito do passageiro, vai dar algumas informações, falar realmente o que pode fazer, o que você comprou a passagem, o que vai acontecer. E também vou atualizar sobre o resgate de uns alunos no Paquistão que ficaram presos em um teleférico a 274 metros de altura. O resgate ainda continua. Daqui a pouquinho eu vou atualizar aqui no TCS o que está acontecendo, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, é claro que você não sai daí, porque o Entre Família volta já. De volta. De volta. De volta, Entre Família e De Volta. Nós temos agora a pergunta do dia, hein, Wagner? Será que o pessoal vai participar com a gente? Não, por favor, a Gabi e eu, a gente veio aqui para esse programa, você não pode abandonar a gente. Justamente. Manda o seu WhatsApp para a gente agora. Você sabe o número de cor, Gabi? De cor não, mas eu tenho ali, ó. 12DDD 983150249. Participe com a gente. A pergunta do dia é o seguinte. Tá aí no vídeo, ó. Você já mudou de opinião em relação a um grupo de pessoas? Tem essa mente aberta aí? Tinha uma opinião antes, depois de ter estudado um pouquinho mais, mudou de opinião? Conta para a gente, porque a gente necessita da sua participação nesse programa, hein, Posso apresentar a nossa convidada de hoje? Por favor. É assim, a gente aqui é um grande momento de um encontro de representadores da televisão e até de ex-apresentadores, que é o meu caso. Robson Aleixo. O pastor Robson Aleixo está aqui com a gente, direto do Fé para Hoje, para o Entre Família. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, né, nesse nosso encontro aqui de apresentadores. Vai ter muito gostoso. Muito legal. Como a gente estava comentando no camarim, quase um anjozinho em ação está acontecendo hoje aqui nessa tarde, gente. Exatamente, uma confluência esse negócio aqui. E o pastor Robson Aleixo, além de ser teólogo, né, ele também é historiador, produz conteúdo para as redes sociais há bastante tempo já e, né, como eu disse, apresentador aqui da Novo Tempo. Marido, pai. Marido, pai. Aí uma pessoa super bem-humorada e vai ser muito legal essa tarde aqui com o pastor Robson Aleixo. Mas antes do pote-papo, né, Lucas, Wagner? A gente vai chamar o Lucas para ver essas notícias aí que ele já manchetou com a gente. Hashtag chegando para vocês. Que prazer estar com vocês, viu? Estão aqui no estúdio com a gente, se encontram aqui. Olha, vai funcionar como uma aula para mim, realmente. Mas, galera, seguinte, vamos falar sobre a agência de viagens 1, 2, 3 milhas. Ela suspendeu o pacote, a emissão de passagens da sua linha promocional e, claro, que isso levou ao transtorno para muita gente. Comprou, tinha ali sonhos e tudo mais. Mas e agora? Como é que eu faço? Eu consigo meu dinheiro de volta? Para quem que eu entro em contato? Para isso, eu convidei a Giovanna Piacentini, aquela que é advogada e especialista em dinheiro do passageiro, né? Em direito do passageiro, está com a gente aqui para realmente esclarecer algumas dúvidas. Já quero convidar ela para participar com a gente. E agradecer, claro, obrigado por você estar juntinho com a gente. Entrei em contato, vi o que estava acontecendo e vi que você também tem informações sobre isso, o que o passageiro pode fazer. Mas, obrigado por estar com a gente aqui no Hashtag e no Entre Família. Olá, muito boa tarde. O prazer é todo meu. Fiquei muito honrada com esse convite. Muito obrigada mesmo. É um prazer poder ajudar os consumidores nesse momento que, com certeza, tem muita gente aí com o coração na mão passando por essa situação que jamais imaginou, né? Afinal de contas, a gente trabalha um monte, vai lá, compra passagem, se programa e aí do dia para a noite a gente descobre que não vai viajar mais. Imagino que esteja todo mundo aí com o coração bastante aflito, né? Exato, e as informações que até então eu já estava lendo, indo atrás sobre isso, era sobre um tal voucher que a pessoa ia conseguir ter para viajar. Mas e caso a pessoa, não, eu não quero vouchers sobre isso, o meu dinheiro, se eu consigo o meu dinheiro de volta para quem sabe pensar em uma outra proposta, quem sabe pensar em um outro meio para poder realizar essa viagem, como é que funciona? Bom, é o seguinte, realmente eles estão oferecendo vouchers para todas as pessoas que tiveram as suas viagens canceladas. Inicialmente, eles informaram que estariam todas as viagens canceladas dessa categoria promo, tá? Até dezembro, mas no site deles já é possível verificar que eles estão oferecendo voucher também para quem tem viagens agendadas para o ano que vem. Mas não, o consumidor não é obrigado a aceitar esse voucher. Tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a própria Resolução 400 da ANAC, que são as duas legislações que a gente utiliza para o direito do passageiro, informam que quando existe esse cancelamento que é feito ou pela companhia aérea ou pela agência de viagens, o consumidor tem o direito de escolha. Então, ele pode escolher o voucher ou ele pode escolher receber de volta da mesma forma como ele pagou, seja em dinheiro ou se já pagou em cartão de crédito, ele pode reaver também em espécie. Então, ele não é obrigado a aceitar o voucher, embora essa seja administrativamente a única escolha que está sendo dada pelo ano 2, 3 milhas nesse momento. E Giovana, também você tem falado sobre meio que dividir esses vouchers, né? É obrigado a aceitar nesse caso? Não é obrigada. Inclusive, é muito bom que se tome cuidado com isso, porque, por exemplo, vamos supor que você fez uma compra lá de 5 mil reais e eles cancelaram. Agora, eles vão te dar 5 vouchers de mil reais. Só que você só pode usar o voucher no próprio site e você tem que fazer 5 novas compras, porque você só pode usar um voucher por vez. Ou seja, eles estão obrigando o consumidor a comprar mais 5 passagens e o voucher só tem validade de 2 anos. Então, muitas vezes, essa pessoa nem vai conseguir viajar 5 vezes nesse período, tá? Então, não é obrigado a aceitar o voucher e não é obrigado a aceitar parcelado, muito menos. E nesse caso, eu fico pensando, tem gente que planejou a viagem, vai para a lua de mel, vai fazer a viagem dos sonhos, tudo planejado, hotel tá pago, carro alugado tá pago e não vai conseguir realizar. Ela consegue também entrar com alguns tipos de danos, procurar ajuda, algum direito? Com certeza. É importante que, antes de tomar qualquer decisão, você, consumidor, que está nessa situação, procure um advogado especialista, que seja da sua confiança, mas que seja especialista na área. Porque, além de pleitear a devolução do valor que você pagou com juros e correção monetária, você também pode sim pleitear a indenização por danos morais, em razão de todo o acontecido, como também dos danos materiais, ou seja, passeios que eventualmente já foram comprados, ou reservas de hotel que, de repente, você não vai conseguir cancelar ou vai ter alguma caixa para isso. Tudo isso deve ser reembolsado pela agência 1, 2, 3 milhas e os danos morais também. Tá certo, Giovana. Obrigado mais uma vez por você aceitar falar com a gente, está aqui no Entre Família, no hashtag Esclarecer Essas Dúvidas. É um momento muito delicado, tanta gente pensou em viajar e agora se vê nessa situação. Obrigado por trazer algumas informações para a gente, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que todos consigam resolver aí as questões. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima, viu? E olha só, em nota a 1, 2, 3 milhas, ela segue afirmando que os valores pagos pelos clientes que compraram os produtos da linha suspensa serão integralmente devolvidos em vouchers e que mais de 40% dos afetados já pediram esse valor. A gente segue com a hashtag de hoje, pessoal. Agora uma outra notícia até um pouco triste. Sete crianças e um professor ficou preso em um teleférico a 274 metros de altura, depois que um cabo se rompeu enquanto eles iam para a escola no norte do Paquistão. Se trata de uma região montanhosa e por isso recorreram a esse tipo de transporte. E uma das crianças chegou a desmaiar por conta do calor e do medo. A gente tem algumas imagens aqui dos resgates que começaram ainda ontem. Tem um fuso horário diferente. Começou sendo realizado por helicóptero ali, mas o primeiro resgate foi feito ali, mas tiveram que voltar com a criança para dentro do teleférico porque é o seguinte, muito vento, então viram que realmente existia um risco. As buscas atualmente foram suspensas por conta do... já é à noite no local, né? Então já não tem mais a visibilidade ajudando naquilo. E é uma região montanhosa ali, então ficou um pouco difícil. Ventando bastante, então eles seguem naquela. Como que a gente vai realmente fazer esse tipo de resgate? As crianças seguem. Até o momento a informação atualizada é que três crianças já foram resgatadas. A atualização é de que a busca foi suspensa por enquanto, porque realmente já está escura e tem a preocupação de como realizar. Já são mais de 20 horas desse resgate, as crianças estão suspensas. Os pais estão realmente no local tentando realmente pedir ajuda para que as crianças tenham resgatado o quanto antes. Agora eu fico imaginando a aflição dos pais, sabendo que as crianças estão a uma altura de 274 metros. Isso é uma ideia, é como se fosse a Torre Eiffel. Elas estão bem no topo e estão suspensas apenas por um cabo. Então eles estão tentando, logicamente, as autoridades encontrar a melhor forma de fazer aquele resgate. Três crianças já conseguiram sair, estão bem, já foram levadas para a família, né? Mas ainda continuam a pesquisa como é que vai ser feito esse tipo de busca, esse tipo de resgate e que essa história realmente termine bem. Até o momento é essa informação. Três crianças já foram resgatadas e as demais continuam ainda no teleférico junto com o professor. Não, eu fico impressionadíssimo. Acho que se eu sou o pai de uma dessas crianças, eu estou tentando me pendurar ali, né? Para conseguir resgatar uma criança dessa. Como é que você sabe que seu filho está naquela altura, aí agora está escuro? E aí... Vai passar a noite ali? Vai passar... Que isso? Fome, né, Wagner? Não, eu não sei. Como o Lucas disse, né? Então o governo vai estar tentando... As autoridades estão tentando entender qual é a melhor forma de conseguir fazer o resgate das crianças agora que anoiteceu. Mas ficar lá é a melhor opção também. Ô Lucas, se você tiver alguma atualização enquanto a gente está aqui, por favor, chama a gente, né, Gabi? Com certeza. A gente quer esse desdobramento, se possível, ainda hoje, senão amanhã a gente dá uma atualizada aqui no... Com certeza. Fechou, pessoal. Obrigado. Então essas são as informações. Se tem alguma atualização sobre esse caso, eu trago ainda hoje. Com certeza amanhã a gente atualiza você de casa. Obrigada, Lucas. Então agora a gente vai dar continuidade aqui no Entre Família com o especialista que o Wagner já apresentou no bloco anterior, mas quero só reforçar, pastor Robson Aleixo, aqui no Entre Família com a gente. Ele que é historiador, pastor, apresentador também aqui da Novo Tempo, além de pai, além de marido, tem uma bagagem aí para conseguir comentar bastante sobre esse tema de hoje que é intolerância, né, pastor Robson Aleixo? Tema cascudo, né, mais necessário. Como historiador, inclusive, foi professor durante muito tempo em sala de aula, né? Uns 10 anos. Inclusive tem uns aluninhos por aqui. Ah, tem? Tem, tem uns aluninhos por aqui. Pastor, começa falando para a gente por que é essencial a gente trabalhar aí no fato de combater a intolerância. É essencial porque a intolerância nega para alguma pessoa o seu direito de existir plenamente e não dá para medir ou menosprezar o dano que é isso. Qual é o alcance de um dano de negar para o outro uma existência plena, de poder se expressar como seres humanos se expressam, viver como seres humanos vivem, ter direitos que seres humanos devem ter. O intolerante, ele nega a integralidade de alguém e negar a integralidade de alguém, em essência, é uma atribuição que nenhum de nós tem. Ninguém de nós pode ser avorado o direito de tolir uma existência plena para outra pessoa. Pelo contrário, nossa função é possibilitar que a sua vida seja efusiva e não o contrário, né? Agora, nega essa integralidade do outro quando não é uma integralidade parecida com a dele, né? Exatamente, exatamente. Quando tem uma opinião diferente, seja ela ali de time de futebol, como a gente já comentou, ou de repente de religião também, de política. É, e a intolerância, ela é tão labirintuosa, a gente pode dizer, ela se sofistica e se esconde dentro da gente, que o Wagner falou de uma nuança interessante, né? Eu, como ser humano, me vejo no direito de mudar de ideia a hora que eu quiser. Mas eu nego para você isso aqui. Então, e aí quando eu falo assim, agora eu comecei a te tolerar porque você passou a pensar como eu, ou seja, nunca te tolerei. Eu digo que se você acha que você é aceito num lugar onde todo mundo é igual a você, então você não sabe a falta de aceitação que está escondida naquele lugar. Ô, pastor, a gente acabou, a ferida está muito recente ainda, e a Gabi comentou isso aqui na abertura, né? A gente viveu eleições que realmente dividiram muito o Brasil. Eu brinquei, mas é a mais pura verdade. Tem gente que não está falando no grupo do WhatsApp da família ainda. Porque um membro da família lançava fake news de um lado no grupo, o outro membro lançava fake news do outro lado do grupo e ninguém conseguia se entender. Eu acho que esse programa, ele é muito importante para a gente tentar entender, né? Uau! Como a gente faz, porque todo mundo vai ser diferente. Todo mundo. A gente não é igual, a gente pensa diferente. Já pensou se todo mundo fosse igual também? Ia ser muito chato o mundo. Não, o monte de Wagner seria insuportável. Sabe o que eu penso das discussões nossas, brasileiras, nos últimos, não digo quatro anos, né? Nos últimos quatro anos, elas foram uma discussão que exigia uma decisão. Sim. Porque era uma discussão que levava para uma ação, que era uma ação de votar, era uma ação de ter que fazer alguma coisa. E aí, eu me lembro de quando criança, a gente brincava na escola e tinha uma frase assim, vocês nunca se deram bem, por que estão brigando agora? Eu acho que em algum momento houve a perigosa aceitação da nossa parte quanto brasileiro de que nós éramos tolerantes, e quando nunca fomos. Essa intolerância estava escondida, porque o ambiente de conflito não tinha emergido. No primeiro momento que houve a possibilidade, tipo assim, a gente nunca se gostou, mas nunca, não teve nenhum problema, até que a gente teve que fazer alguma coisa juntos. Aí aflorou. Aí aflorou. Aflorou. Ou, por exemplo, nosso país, ele tem, da descoberta até hoje, meio milênio. Hoje se fala em polarização. Mas até 1888, esse país só tinha dois tipos de gente, um livre e um escravo. Há uma polarização que acontece desde a sua fundação, e sempre foi polarizado. Sempre houve um lugar onde homem entra e mulher não. Tem coisas que homem faz e mulher não. Homem vota e mulher não. Nós estamos falando de polarizações hoje. Homem vai para a escola, mulher não. Mulher não vai. Então, polarização não é um assunto novo. Esse país nasceu polarizado. Existe quem é europeu e quem não é. Quem é livre e quem não é. Quem tem participação política, quem tem dinheiro, quem não tem. Quem vive e quem não vive. Então, o que aconteceu é que coisas mal resolvidas geraram muito resíduo. E que a gente hoje está navegando no resíduo das más coisas que não estão por aí. Agora, pastor, como que a gente pode incentivar a empatia de grupos diferentes, que têm essas opiniões diferentes? Como que a gente incentiva um a ser empático com o outro? Isso de alguma forma, sim? Eu vou ser radical. Só tem uma forma de ser empático. Porque a intolerância não é um traço sociológico ou histórico. Não consigo admitir isso. A intolerância é um traço da natureza humana. O que as nossas construções sociais ou históricas fazem é dar vazão para uma forma específica que a história construiu. Então, como brasileiro, eu vou ser intolerante dentro de um contexto que a minha brasilidade me faz. Eu posso ser assim sendo europeu. Eu posso ser intolerante de mil formas. A forma que eu conseguir. Eu posso, por exemplo, me achar superior por ser mais novo ou me achar superior por ser mais velho. Não tem esses papos nossos? Quando um jovem está falando isso, você fala, ai menino, você não viu nada. E a gente desmenospreza o que é um ser pensante que está ali. E fala assim, a gente tem, sim, o meu complexo de superioridade, se eu posso definir assim, ele pode aparecer da forma que a porta deixa aberta. Nós somos assim. Então, como é a maneira de eu ser empático, tratar o outro com dignidade e me ver? Isso começa com a forma como eu me entendo no mundo. E a forma como eu me entendo no mundo, como cristão, ela é explicada. Ela não é desenvolvida. Então, Deus chegou para você e falou assim, eu vou falar para você quem você é. Porque se você quiser falar quem você é, você vai tirar um monte de coisa que não pode ser tirado. E vai inventar um monte de coisa que não está aí, mas é um sonho que você tem. Isso é muito louco, mas é exatamente nesse ponto que a gente começa a falar sério. Deixa eu me definir, que eu vou tirar um monte de coisa que você não tiraria se você estivesse me definindo. Você lembrou dessa frase, pastor, de que, ah, vocês nunca se deram... Nunca se deram bem, estão brigando agora. Estão brigando agora. Eu lembrei de uma outra que tem tudo a ver com esse tema, que é assim, política, religião e futebol, a gente não se discute. Eu não sei, eu não sei, e nunca se discutiu tanto, né? Eu não sei se você aí de casa é meio parecido comigo. Eu sou assim, vou contar uma coisa para vocês. Mas eu tenho repensado muito, eu acho que eu estou errado, mas é meu jeito. Tipo, a pessoa começa a falar umas atrocidades de qualquer um desses dois assuntos, menos futebol que eu não entendo nada, né? Mas política e religião, eu falo, eu não vou arrumar encrenca. Eu vou ficar aqui na minha, porque esse tipo de gente nunca está errada. Qualquer argumento que eu der, eu vou só gastar a minha energia e eu vou colocar a minha energia em outro lugar, aí a pessoa está falando, eu, é, né? Nossa, você é assim também? Tipo, para poupar o negócio, você não entra na briga? Mas eu acho que é a grande questão, não se discute é muito forte. Eu acho que não se briga, mas se discute, porque a discussão faz a gente crescer. A questão é que a discussão tem que ser saudável. É. Muitas vezes não é saudável e parte para uma briga, como houve na eleição passada, por exemplo. essa ruptura, inclusive, familiar. Mas discutir é sempre saudável. Há uma pergunta para se fazer aí na discussão. O que eu quero? Eu quero um mundo melhor ou eu quero estar certo? Ter razão ou ser feliz, né? É, ou a sua felicidade. Mas, pastor, não é assim, ó, porque quando eu discuto, quando eu brigo, vamos lá, quando eu brigo, eu realmente acho que estou querendo vencer. Sim. Quando eu discuto, de repente, eu não preciso discutir para ganhar. Eu posso discutir para tentar entender o que o outro pensa. E eu acho que é isso que falta. E expor também o seu ponto de vista. Mas, principalmente, eu acho que é entender. Por que você pensa isso? Antes de, não, não é assim e tal, tal, tal. Por que você pensa desse jeito? De repente, tem alguma coisa para eu aprender ali? Muito, sempre. Quando a gente fala de política, e vamos dar uma destrinchada aqui, política é a ação de administrar a polis. Polis são nós juntos. Quando a gente fala que política não se discute, está se abrindo um precedente muito perigoso. Eu não vou discutir, mas uma decisão vai ser tomada. Claro. Então, isso significa que alguém vai decidir a partir de um pressuposto sem perguntar para outro, o que é muito perigoso. Política sempre se discute. Ela é, a palavra política, ela envolve discussão. Aliás, os gregos chamavam de idiotas, é aquele que é apolítico. Quem não participava do debate público era o idiota. O idiota é uma posição política. Ele não quer discutir de algo que é importante para todo mundo. Religião, vou pensar em Brasil, 96% da população brasileira aproximadamente é cristã. Mas o número de não religiosos no Brasil é tão ínfimo, tão ínfimo, que dificilmente você vai encontrar alguém não religioso no Brasil. Ele pode ter uma religião não denominacional ou não identificada, mas todo mundo, quase nesse país, é religioso. Como não se vai discutir religião num lugar onde milhões de pessoas, ou quase a totalidade das pessoas, é religiosa? E porque essas pessoas, se elas não discutirem religião, como que elas vão lidar com o não religioso, que está numa minoria muito perigosa? É claro que você tem que discutir, porque são mais de 200 milhões de pessoas. Imagina se você é um não religioso. Olha o risco que se é viver num lugar onde religião não se discute. Verdade. A gente tem que fazer uma paradinha, né, Gabi? Exatamente. Ainda tem mais para a gente discutir aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo. Tem dinâmica no próximo bloco, inclusive. Então, não saia daí. A gente volta em instantes. Entre Família, de volta. Você aí que está tendo que tolerar a mim, ao Wagner. Caímos aqui de paraquedas hoje, né, Wagner? Você que ligou a sua televisão agora, pois é. Gabi e Wagner aqui no Entre Família hoje. Nos tolerem. Por favor, gente. Mas olha só, pergunta do dia. Hoje o tema é intolerância. A gente estava aqui conversando com o pastor Robson Aleixo, o especialista que está destrinchando um pouco para a gente sobre a intolerância. E a pergunta do dia é a seguinte. Você já mudou de opinião em relação a um grupo de pessoas? Participe com a gente. O número já aparece aí para você, porque a gente quer fazer esse programa junto com você, viu? Se você preferir, aponta o seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da sua tela. Aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Isso aí, Wagner é mais tecnológico do que eu, com certeza. Não, imagina. Você também não. O gerente da web, ele é tecnológico. Tira uma... Como se você fosse tirar uma foto desse desenho aí, ó. Aí você consegue mandar a sua pergunta. Mas manda mesmo, para não deixar a gente aqui, né, Gabi? Exatamente. A gente quer ler a opinião de vocês aqui no nosso mega ultratelão maior do que nós mesmos que tem aqui nesse cenário. Justamente. E agora tem o quê? Dinâmica. Dinâmica. Uau. De dinâmica. Nós vamos chamar aqui, né? Isso, exatamente. Porque existem perguntas que a gente precisa fazer, frases que a gente precisa refletir, porque justamente são frases intolerantes, mas que muitas vezes a gente nem percebe que está tendo uma atitude intolerante. E muita gente chama de mimimi. Exatamente. Ah, mas não pode falar mais isso, hein? Falei a vida inteira. Agora em mimimi, nós vamos entender o que é mimimi, o que tem razão de ser. Vamos colocar a primeira frase aqui no telão para a gente ler? Opa, nega maluca, bolo de chocolate. Inclusive, gosto muito... Eu também. ... desse bolo. Comeria agora fácil. Pois é. Entre família fica a dica, hashtag fica a dica. Hashtag família. Para o próximo programa, a gente tem um bolinho aqui, né, Gabi? Isso. Mas e aí, pastor? Pois é, acho que tem muita coisa aí nessa frase. Eu vou tentar ser sintético e primeiro vamos definir o que é mimimi, né? Porque se você é uma pessoa importante para mim, as coisas que você fala estão relacionadas à importância que você tem. Então, minha filha acorda de noite e fala, pai, estou com medo do escuro. É mimimi? Não, aquela pessoa que é uma pessoa muito importante para mim tem medo de escuro. Eu não vou valorizar o escuro, mas eu vou conduzir uma pessoa importante a um ponto de maturidade. Então, de qualquer forma, uma frase de alguém, se ela envolve uma imaturidade, ela tem que ser conduzida a um ponto de maturidade, não ser combatida de maneira que eu me torne padrão para o outro, mas existe um padrão que nós dois estamos indo. É diferente você ter uma frase que é mimimi no sentido de que, bom, isso aí você é uma pessoa imatura, mas levaram a outra pessoa como importante. Nesse caso, vamos voltar um pouquinho na história. Se esse país não fosse um país que tivesse um trauma social chamado escravidão, a gente poderia discutir isso sobre outros termos. Mas eu não posso, por exemplo, ir para uma Alemanha que passou por um fenômeno traumático chamado nazismo e dizer as mesmas frases que eu dizia antes do nazismo. Se você encontra com uma pessoa que sofreu um trauma ou uma violência, aquelas coisas que se relacionam de alguma forma com aquela violência, tem que ser falado com cuidado. Nós somos assim nas nossas relações. Você não encontra uma pessoa que está fazendo terapia e está mal por causa de um assalto que sofreu e fica falando sobre a arma com ela normalmente, como se aquilo não ofendesse. Então existe um trauma social que não foi curado, histórico que não foi curado, isso é real. E se a gente for associar, ele não é um nome isolado. O Negra Baluca está associado a muitas coisas. Então, por exemplo, no processo de escravidão há uma coisificação. Um ser humano é transformado numa mercadoria, ele virou uma coisa. Algumos anos depois, alguém se refere a uma coisa chamada ao doce. Alguém vai ter como gatilho, fala assim, você continua me tratando como coisa. Aí alguém diz assim, mas é normal porque sempre se chamou de doce. Mas nunca pôde. Não é porque sempre chamou, é que você vai continuar chamando. E se está ofendendo algum grupo de pessoas, vale uma discussão. Não dá para empurrar a goela abaixo. E eu acho que alguém pode estar olhando para essa tua fala, que foi muito explicativa, e está pensando assim, não, mas esse negócio de escravidão faz muitos anos. Hoje em dia não existem mais escravos. Então por que eu ainda estou lembrando? Por que ele está chamando de trauma isso que aconteceu? Muito boa, né? Hoje não existe. Eu me lembro de Daniel agora. Eu leio o livro de Daniel, ele é fantástico. Daniel, ele está orando no capítulo 9, ele fala assim, pai, e se dirige a Deus, eu não uso essa expressão pai, que é do Novo Testamento, mas ele fala assim, pecamos e perversamente cometemos iniquidades contra ti. Daniel fala isso lá no cativeiro da Babilônia, mas Daniel não pecou. Ele não cometeu iniquidade. Ele fala da herança que ele recebe. Então da mesma maneira que Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar por causa de Abraão, teu pai. Não há uma ruptura de uma geração para outra, sendo que as gerações posteriores são herdeiras do que as gerações anteriores fizeram. Então fala, não existe escravidão mais no Brasil. Não existe escravidão, mas a construção social do Brasil, ela foi feita em cima desse processo. E por ser em cima desse processo, muito do que acontece comigo hoje é herança, e muito do que acontece com quem não é do mesmo grupo étnico que eu também é herança. Com certeza. Então eu não me dissociei do que recebi por causa da escravidão. Então isso é um problema a ser resolvido. Ela não foi resolvida. Meu avô nasceu em 1919. O meu bisavô, portanto, ele é anterior a 88. Eu conheci meu avô. Não é tão distante assim. O meu avô é filho de um escravo e eu me relacionei com o meu avô. Não está longe. E essa marca, esse trauma, essa luta, ela passa de geração em geração. Até isso se dissolver vão anos. A gente conversa demais. A produção está querendo morrer com a gente aqui. Mas quem vota nessa pessoa não é cristão. Essa aqui, ela é, essa foi, se desse um real. Vocês pegaram do meu zap isso aí? A gente poderia ler diferente, né? Quem vota naquela pessoa pensa diferente de mim. Porque a gente, muitas vezes, falo aqui por mim, né? E hoje participo de uma bolha, mas já fui de fora da bolha, consigo ver muito isso. A gente que é cristão e veste uma camisa e uma bandeira e tudo, muitas vezes a gente não percebe. Mas existe muito essa intolerância religiosa, né, pastor Rocha? Muito. E nesse caso aqui é a junção das duas, né? Porque daí é a soma de todos os mesmos, né? É a TPM social, né? Todos os problemas misturados. Misturou todos os problemas. É muito interessante isso aí aqui, porque existe uma coisa mais terrível, um dos efeitos mais terríveis da intolerância, que é satanizar alguém. Por exemplo, se você pegar dentro do espectro cristão que está entendendo aqui, o que é proibido contra Satanás? O que você não pode fazer contra Satanás? Nenhum cristão vai dizer, ah, isso aqui não pode fazer contra Satanás. Não, contra o arco inimigo de Deus se pode absolutamente qualquer coisa. Então, só para incluir uma coisa na outra, olha aí, olha a outra que está te esperando. Religião do diabo. Essa é uma das coisas mais perigosas que alguém pode dizer. Quando alguém é satanizado, significa que não há nada que não se possa fazer contra aquela pessoa. Inclusive, essa semana tem, a gente está vendo aí nas redes sociais e toda a televisão, eu acho, falando sobre o caso da Larissa Manoela. E, não sei se eu nem poderia falar isso aqui, mas eu estou falando. Enfim, a mãe da Larissa Manoela deu uma entrevista falando de um outro trecho que não tinha sido revelado na imprensa e ela chamou a família do namorado da menina, do noivo da menina, ou seja, ela falou uma frase que é uma intolerância religiosa, porque a família tem uma religião diferente da dela. Isso é muito sério, né, pastor? Há um princípio cristão e é interessante, nós falamos como cristãos, né? Uma das coisas perigosas da intolerância religiosa é quando eu pego todo o espectro, o conjunto de normas e de formas de conduta da religião e enfatizo uma a despeito da outra. O cristianismo é sistêmico. Então, o que é o fanático religioso? É que ele escolhe uma coisa da religião e bate naquela tecla, ignorando todas as outras. O que o senhor quer dizer com sistêmico? Por exemplo, Jesus falou sobre coisas, ele define o amor. Então, ele fala assim, olha, você deve amar. Quando eu falo assim, tá bom, então eu vou amar do meu jeito. Não, escuta Jesus mais um pouco. Ele disse como que é o amor que deve ser manifestado. Mas ele também, na mesma Bíblia, vai dizer assim, não ameis no mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele disse que você deve amar, ele disse que você não deve amar, ele disse como que esse amor é avaliado. Então, não é amor a minha maneira. Então, quando eu digo assim, ele diz, manifeste amor. Aí alguém fala assim, tá bom, então eu vou amar o semelhante. Tá, ele também definiu quem é semelhante. Ele definiu também quem é o próximo. Quando ele fala que é sistêmico, quando eu digo que é sistêmico, é que isso aqui está relacionado com este outro ponto, com esse outro ponto, com esse outro ponto, que se eu tirar um ponto, desmancha tudo e se cria um fanático. Jesus olhou para aqueles da sua época e falou, vocês estão dizimando até do Endro, do Cominho, da Hortelã. Ou seja, você está ignorando todo o restante só por causa disso. Ele fala, faça isso, mas não ignore as outras também. É completo. Quando eu digo assim, quem vota em tal pessoa não é cristão. Quais critérios eu estou usando? Um só o meu. Porque o cristianismo é algo complexo e muito grande. Aqui, por exemplo, tal religião é do diabo. Mas se você olhar Deus falando, ele define o mundo só em duas coisas. O mundo que está de acordo com o que ele pensa e todo o resto. Satanás não vai morrer sozinho no final da história. Ele morre com um monte de outras pessoas. E ele paga apenas pelos pecados dele. Os outros estão pagando pelos próprios. Ou seja, o segredo da tolerância, no sentido da religião cristã, é deixar Deus falar mais vezes continuamente. E fala tudo, né, Wagner? Exatamente. Vamos para mais uma, então, frase aí que a gente comece. Que mancada! Muitas vezes a gente não percebe, né? Mas ali está o capacitismo, que é esse preconceito, digamos assim, a intolerância com quem tem alguma deficiência física. Então, aqui acho que há uma, e aí eu vou emitir uma opinião e vou deixar a minha opinião sobre julgamento. Isso aqui é uma marca de um novo momento. E a gente precisa de muito exercício, muita paciência para entender a transição de um momento para o outro. Há uma coisa interessante associada a isso. Quando a gente fala assim, que mancada, está dizendo assim, que você não andou direito. Mas isso pode ser ofensivo no sentido do capacitismo? Porque a geração que nasceu comigo, no final da década de 70, começo de 80, não tinha isso como valor. Então, há um valor que foi acrescentado. Por exemplo, falar que aquele produto é tabajara. No começo, quando se associou, existia uma naturalização de que uma coisa que não funcionava está diretamente relacionada a uma etnia. É tabajara, mas tem uma pessoa que é tabajara. Só que muita gente fala tabajara, por causa do programa, até que essa pessoa passou a ter voz. Essa pessoa passou a ter voz e ela poderia estar pensando a mesma coisa antes. Só que agora, ela com voz fala assim, está me ofendendo, amigo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou politizar a questão? Talvez eu possa relacionar a questão no sentido de, se ofende um tabajara, então pare. Porque dá para viver bem sem falar isso. Essa é que é a grande questão. Eu vou politizar todas as questões, mas se eu falar uma frase que te machuca, eu preciso conversar com você. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, como que eu te chamo? Falei pelo meu nome, né? Robson, prazer. Robson, prazer. E se você, ao conversar comigo, de cara, de cara, colocou um monte de questões antes de pensarmos que somos duas pessoas, essa conversa já começou doente. Já começou doente. Olha aí, a necessidade de repensar o nosso comportamento. Com certeza. Essa história do que mancada, então é justamente porque a gente fala e não pensa. A gente simplesmente fala porque falou muitos anos. É o mesmo princípio de quando a gente fala, você está na minha lista negra. Aham. É, ou... Ih, gente, vamos sair daqui porque a situação está preta. Deu ruim, é. Deu ruim. A situação está preta. E aí a gente tem um problema epistemológico, né? A gente tem um problema da língua, porque se está usando a mesma palavra para definir uma coisa e uma pessoa, uma situação e uma pessoa, situação e um grupo. Eu acho que tem dois problemas aí e eu vou falar da perspectiva cristã. O problema não é usar uma palavra para definir uma pessoa e uma palavra que se usa negativamente e a mesma palavra para definir o mesmo grupo étnico. O problema é definir um grupo étnico a partir dessa palavra. E eu vou falar como cristão. A negritude, ela é uma resposta à branquitude. Mas aí se existe um problema tendo como resolução um outro problema. Eu me fiz compreender. O problema é uma definição artificializada de um ser humano. Porque se eu vou para a Europa há uns 300, 400 anos atrás, mais que isso, você tem um ângulo, um saxão, um moro, um que seja, um português, um espanhol, eles são definidos a partir de muitas coisas. Em algum momento virou tudo branco. Isso é uma artificialização, porque eles são muito diferentes a despeito de ter a pele cor-de-rosa. E quando você vai para a África também, você tem um utu, um tutsi, um xossa, um zulu, e eles são pessoas. Em algum momento, uma relação violenta os forçou a definir-se a partir de uma artificialização do ser humano. O ser humano não é definido assim. Aí eu vou usar a Bíblia como padrão. Não tem isso. Não que não houvesse um processo de superioridade de um ser humano em relação ao outro, porque isso é pecado e isso sempre aconteceu. Mas a Bíblia fala, por exemplo, de um povo de Israel e nunca o chamou de egípcio, sendo que todas as pessoas que atravessaram o Mar Vermelho tinham nascido no norte da África, e são todos egípcios. Ela não artificializa. Ela fala, você é circunciso, tem uma coisa aqui. Moisés casou com uma mulher cuchita. Isso não é importante, até que o sacerdócio é questionado. Calebe, Urias, o Eteu. O fato de Urias ser Eteu não é importante na história. Ou seja, em algum momento alguém artificializa. E quando artificializou e usou um recurso de uma coisa para definir uma pessoa, o problema foi aberto e vai ficar sempre para sempre. Porque daí, ou você é definido por algo que não tem comparação, ou não vai acontecer nada. Aí eu vou melhorar. O ser humano é definido como ser a imagem de Deus. Portanto, o que define o Wagner é algo indefinível e incomparável. Excelente. Agora, quando eu começo a te definir como branco, vou achar um monte de coisa branca aqui. Se eu começar a te definir como qualquer coisa que não seja incomparável. Deus definiu o homem a partir de um ser incomparável. E quando ele falou assim, aquela pessoa tem que ser bem tratada, e não é pelo que você pensa dela e nem pelo que ela pensa de você. É pelo que eu penso dela. Exatamente, pelo que Deus falou. A gente pode voltar amanhã e continuar conversando sobre esse mesmo assunto? Não, de fato, tem muita coisa para a gente entender aqui. Contexto histórico, contexto social, contexto atual, contexto bíblico. Mas a gente vai para o intervalo, tá? Calma, respira, toma uma água, respira fundo e volta, porque no próximo bloco tem mais. A gente vai ouvir uma história, inclusive, de alguém que tem uma questão, uma situação de um diagnóstico, e já se sentiu intolerada em alguns aspectos. E por outro lado, se sentiu muito tolerada em outro. Então, a gente faz um intervalinho rápido, um sai daí e voltamos já. Entre Família, de volta nesta tarde, trabalhando um tema importantíssimo, que é a intolerância. Porque muitas vezes nós somos intolerantes, nem percebemos isso. Então, aqui nessa discussão com o pastor Robson Aleixo, Wagner e eu, estamos tentando mostrar, primeiramente para nós mesmos, e para você aí de casa também, que muitas vezes nós somos intolerantes e precisamos deixar de ser, viu? Mudar aí um pouco o nosso foco, o nosso direcionamento, ser mais aberto e respeitoso com aquele que pensa diferente da gente. Mas antes de continuar um pouco essa discussão da intolerância, eu quero oferecer para você aí de casa, esse guia de estudo muito especial, chamado A Procura da Verdade. Não sei se você já ouviu falar, se você já recebeu essa revista em casa, mas é um guia de estudo muito especial, que vai te mostrar muito sobre quem é esse Deus de quem a gente tanto fala aqui na Novo Tempo. É um Deus criador, é um Deus que veio aqui nos salvar, é um Deus que nos mantém no nosso dia a dia. E através desse guia de estudo, você vai poder conhecê-lo melhor. Afinal, ele revela ali a verdade, não é? Então, peça o seu agora mesmo, os números já aparecem aí na sua tela. Tem o WhatsApp, que você vai ser prontamente atendido ali. O DDD é 12, número 98244-4449. Você vai fazer um breve cadastro, mas fique tranquilo, porque os seus dados serão guardados em sigilo aqui na Novo Tempo, ok? Para que esse material chegue até a sua casa. Se você preferir, pode ligar também em horário comercial para o telefone fixo que aparece aí. 12 é o DDD, 21 27 31 21. Esse material, gente, é totalmente de graça, viu? Você não vai pagar nem o envio para que ele chegue aí até você. Isso porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você, né? Já fizeram aí suas doações para que a gente pudesse produzir esse material que é feito aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. Uma equipe também super ultra especializada, que não só se dedica a isso, mas faz um excelente trabalho aqui atendendo muita gente que tem dúvida também, viu? Então, esse material já foi custeado por eles. Você não vai receber, você não vai ter que pagar nada para recebê-lo em casa. Peça o seu agora mesmo, você vai poder recebê-lo em casa via correio ou tem a opção de baixar por PDF também, viu? Assim fica prático, você pega ali no seu WhatsApp, já compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp da família também, que eu sei que você tem, porque todo mundo tem, não é mesmo? Aproveita para compartilhar coisas boas, para que eles possam conhecer esse Deus verdadeiro a quem a gente serve aqui na Novo Tempo. E agora a gente tem uma entrevista especial que o meu amigo Wagner vai conduzir ali muito bem, eu sei disso. Pois é, Gabi, eu estou aqui com a Maurem e vai começar agora o Identidade Geral. Não! Não quero pegar de volta! É dela, não é? Eu estava achando que você estava querendo tomar de volta, como assim? Ai, Gabi. Que bom ter você aqui, Wagner. Que bom! É porque você é da casa, né? Ela é da casa, gente. A Maurem é repórter aqui do Entre Família. E a produção te tirou da reportagem hoje para vir aqui, Maurem. Porque é o seguinte, quem te assiste aí na televisão, não sabe que você lida, você faz um tratamento de TDAH. Isso ficou muito comum hoje em dia. Na verdade, eu acho que sempre foi, mas as pessoas não eram diagnosticadas, né? As pessoas não sabiam que era essa a questão. Mas você foi uma criança, que eu não sabia, porque, gente, a Maurem é uma princesa super delicada e tal. Mas você era uma criança agitada, uma criança impaciente. Aquela criança, sabe? Você que é professora, que está descansando aí da turma que você der aula de manhã, agitada e que não sei o quê. Você era meio que aluna problema na escola. Cara, eu sempre um amorzinho, né, Wagner? É super! Não, mas eu era agitada. Minha mãe conta que eu era aquela criança que chegava na casa de alguém, de um amigo, de algum familiar, mexia nas coisas e pulava em cima do sofá, e era curiosa e perguntava tudo, e se metia nas conversas, é muito impulsiva. Então, para algumas pessoas isso era um problema, né? E hoje, mais velha, eu entendo que talvez é uma falta de conhecimento, de algo que eu consegui nomear mais tarde. Mas aí você se sentia diferente dos outros? Ou você só sentia que as pessoas te tratavam de um jeito diferente? Assim, como não era problematizado na época, não sei se é essa palavra ideal até para falar, não era conhecido na época, né, essa condição diferente, eu achava que eu tinha um outro tipo de dificuldade, que nem outras pessoas têm outras dificuldades ali, né? Isso se refletiu até na escola, né? Você falou de escola, eu falei de exemplos de casa, convivência, mas na escola era um pouquinho difícil, era impulsiva, como eu disse antes, mas tinham outros traços também, que era, eu divagava muito, eu ia de um para o outro, ou eu estava muito assim, ou eu estava muito divagando, não prestando atenção. Aquele clássico, aquele clássico viajou na maionese. Total, total. Uma coisa prática a lembrar aqui e falar, eu tinha um espelhinho, nossa, meus professores da sexta série vão lembrar, porque eu lembro da professora exata que reclamou disso. Ela tem um espelhinho no estojo dela, que ela pega e fica se olhando naquele espelho. E viaja. E vai longe. Mal sabiam eles que fazer outra coisa era uma forma de prestar atenção. Porque se eu estivesse olhando para o que ela estava falando, aí que eu não prestava atenção. Nessa época você chegou a perder alguma coisa, justamente por ser diferente? No Fundamental 2 até eu acho que não tanto, porque houve até uma compreensão um pouco maior, mas no ensino médio sim. Porque isso refletia nas minhas notas, no meu desempenho escolar, essa minha lentidão, talvez, ou uma impulsividade ou outra. E na escola que eu estudava no ensino médio, tinha algumas coisas extracurriculares, uma delas era a música. Que você ama. Amo, quem me conhece... A Mauri encanta, viu, gente? Canta muito. Quem conhece o outro lado da Mauri que está morto neste momento, mas um dia rever a... Não, está descansando. Não é uma morte completa. Não é uma morte, gente. Ela aceita convites para cantar em igrejas. Me chame, vamos louvar o Senhor. Mas assim, Wagner, isso começou a refletir nessas coisas que eu gostava muito, que eram meus hiperfocos. Música era um hiperfoco meu. E aí, por causa da sua nota, a escola acabava não deixando você participar dessas outras atividades. Exato. Eu cheguei a ficar um semestre inteiro sem participar de um grupo musical que eu cantava por conta das minhas notas muito baixas. Imagina a frustração, né? Uma coisa que eu amava muito, eu ter que ficar de fora. Mas não mudava muito, né? Porque o problema não estava ali. Não estava, porque você não tirava nota baixa, porque você não estava se dedicando, porque você estava relaxada, não estava nem aí. Era uma dificuldade. É, era uma super dificuldade. Agora, o que eu acho interessante? Não, pode falar. Não, eu ia falar que mesmo assim eu tinha alguns hiperfocos na escola, sim, também, com o português e outras coisas. Você ia bem. E depois, eu vi que era para mim aquilo, não o todo, né? Matemática, Química, Física não era o meu... E será que eu tenho e nunca foi diagnosticado? Porque assim, se me perguntar como é que eu cheguei até aqui... Olha só. ...com Física, Matemática e Química... Também, não sei dizer. ...não saberia responder muita coisa. Eu vejo num outro canal de televisão aí, aqueles meninos, já viu, fazendo conta? Ah, eu fico... Vocês já viram? Eu fico abismado. Não entendo também. E você não era essa criança. Não era, mas na faculdade... Oh, fale, pastor. Houve alguma diferença na maneira como você lidou com todas as coisas do diagnóstico para frente? Não. Porque, por exemplo, você enfrenta um negócio e não sabe o que é... Você acha que o normal é isso, não é? Claro. E de repente, me entendi, né? Então, é por isso que essas coisas aconteciam, né? Deve dar um clique, com certeza. Eu vou falar de antes do diagnóstico, que já foi me abrindo a mente. Quando eu fui à faculdade, que já eram mais hiperfocos meus concentrados ali nas matérias, né? Tudo era humanas, português e tudo mais, produção de texto, vídeo, comunicação. Eu vi que eu ia bem. Eu não precisava fazer muito exercício para ir bem naquilo, sabe? Nunca fui uma aluna genial, mas eu gostava daquilo que eu fluía. Essa é a palavra. E aí, depois, o diagnóstico, eu respondo a sua pergunta. É, nossa, então eu não sou um alienígena. Né, pastor? E nós dois conversando aqui no intervalo, você também passou por isso e é um alívio, né? Muito, muito. Se entender. Se entender. Se entender é um alívio. Você até me falou um pouco sobre entender que existem formas diferentes de aprender, né? Eu fui professor um tempão. Isso. Então, e é interessante quando você... E esse exercício é muito interessante na tolerância, porque agora, como eu compreendo como você aprende, eu vou ter que me entender como eu ensino. Nossa. E eu sei que eu não posso forçar uma dor sobre você te tratando como um diferente de você. Essência, é claro. E como se esforçar, como o Wagner tinha dito aqui, para entender o outro, torna o mundo de todo mundo melhor. Porque eu parei de me sentir um professor fracassado também. Porque eles estavam aprendendo. É, e eu tentava ensinar para uma pessoa muito inteligente com TDAH que não estava aprendendo. E não é porque ele não era inteligente ou porque eu não sabia ensinar. É porque eu não estava ensinando da maneira como ele aprende. Não, e devia acontecer com a Maurem, o que acontecia comigo também, porque assim, se o professor de matemática e o professor de português conversassem sobre Wagner, eram dois seres humanos diferentes para eles. E você, mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Agora, a gente falou do que você perdeu. Por exemplo, você não conseguiu ir lá para aquelas atividades de música, aquilo era muito especial para você. Nossa. E as pessoas não entendiam e você perdeu. Agora, ali na vida adulta, já num primeiro trabalho, nem vamos falar desse, porque o tempo é linda, maravilhosa, te entende. Um abraço, meus amigos de Brasília. É, mas aí você teve um trabalho antes daqui e lá você já sentiu um acolhimento. Com certeza. Até diferente do que acontecia na época da escola, né? Com certeza. E eu acho que até porque as pessoas eram bem esclarecidas e a gente estava num mundo com mais informação, como estamos hoje. A internet, né, proporcionou isso. E lá eu tive um chefe que, vem aqui, vamos conversar. Porque, sim, melhorou muito por estar num local de hiperfoco, comunicação e tudo mais, mas eu ainda tenho as minhas dificuldades. Conversando aqui com você, a gente até encontrou uma em comum, né, Wagner? Que é o amar a última hora. Sim, a gente é fã. Amamos a última hora. Então, eu deixava as coisas para a última hora e tem alguém que está na etapa seguinte que precisa de mim para seguir o projeto e tudo mais. E aí ele, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Tem alguma coisa, tem algum diagnóstico? Vamos procurar ajuda, tal, tal, tal. O que eu posso fazer por você? Mas também vamos definir aquilo que eu não posso fazer por você e você tem que fazer por você, sabe? Porque também não é passar a mão na sua cabeça. Porque você também tem que, assim como uma pessoa que não tem um diagnóstico, tem que cada vez se capacitar, cada vez melhorar, progredir, se entender, como o pastor disse, melhorar a partir daí, você também, né? Com certeza, e foi ali que eu entendi, assim, que aí eu procurei ajuda psicológica, ouve o diagnóstico, até troquei de profissional também, e realmente temos, mas essa coisa de a gente estar com você, mas isso é uma responsabilidade sua também, nisso eu posso te ajudar, nisso eu já não posso, e é um trabalho que perdura até hoje, nossa diretora Patrícia está lá e se movendo nesse momento e ela sabe como as coisas funcionam e é um jogo que a gente vive, um jogo não, né? É a vida, eu estou aí até hoje. O que você faz para poder criar situações? Por exemplo, eu sou uma pessoa que esqueço as coisas nos lugares. Eu tive essa fase. Esse é Wagner. Então o que acontece? Eu nunca saio de um hotel, é uma regra, eu criei. Eu saio do hotel, eu coloco a mala lá na porta e eu entro de novo no quarto. Faz um rastreio. Aí eu vou, porque eu sempre encontro um chinelo embaixo da cama, uma gilete ali que eu deixei no banheiro. O carregador de celular, que foi feito para deixar em hotel. Vou falar até uma coisa. A gente vai criando essas dinâmicas para a gente mesmo, né? Na última vez que eu viajei a trabalho, eu deixei, olha só Wagner, deixei um lado do fone, desses que é sem fio, no hotel, o outro eu levei embora. Como isso, Wagner? Como isso? Mas o que eu faço? Nesse sentido, eu preciso desenvolver ainda uma técnica, tipo a sua que você falou agora, do rastreamento. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Mas ali no trabalho, eu tenho agenda eletrônica, eu tenho trelo que é compartilhado com todo mundo, eu tenho os meus post-its colados e tenho o meu post-it do dia com o que eu tenho que fazer. E ainda assim, às vezes eu me atropelo. Imagina. Mas eu não desisto. Mas aí você cria mecanismos para você se manter focada ali e tudo mais. Mas se você passa atrás de mim ali, vai conversar sobre não sei o que aconteceu ontem, menino. Então eu tenho que me policiar. Não venha conversar comigo. Ainda bem que aqui não deixam ninguém passar, ela está focada, está concentrada. Mas é isso, é uma batalha todo dia e essa coisa que você falou, o alívio de entender. Ah, então é isso. É ok, é isso. Mas eu não posso me deixar ser abraçada por isso. Agora, tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. Porque assim, a Maurem é uma pessoa que entrega o trabalho dela, está aqui simpática, sorrindo e tudo mais. Agora, uma pessoa extremamente organizada, extremamente centrada, talvez tenha uma dificuldade e vai querer que a Maurem seja igual. Que a Maurem não atrase. Que a Maurem faça tudo dentro de uma sequência, de uma rotina. A grande beleza da vida é a da gente entender que a Maurem é diferente de mim e juntos a gente vai somar talentos, a gente vai se ajudar nas dificuldades e se tolerar, não é? Eu ia falar uma coisa aqui, Wagner, bem rapidinho, porque a gente é diferente um do outro, como a gente comentou no início do programa e a gente tem que saber se respeitar. Eu lembrei de uma produção que eu fazia no passado com uma colega de trabalho, você era o nosso gerente, inclusive. E eu lembro que eu apresentei para você, olha aqui, enquanto eu faço três programas, a pessoa faz um programa. E eu lembro de você falar assim, ok, ela tem um tempo diferente do seu. E é isso, a gente precisa se respeitar, porque ninguém é igual a ninguém. Eu sou meio acelerada, faço as coisas mais rápidas, mas tem colegas que fazem a mesma coisa, mas levam um tempo a mais para fazer. Então a gente precisa se tolerar, se respeitar. Na prática é tão difícil, né? Porque os desafios do mundo são complexos. Os desafios da vida, eles são complexos para a gente ficar simplificando a gente. A resposta é o meu jeito. Tem coisas da minha vida que serão respondidas por uma pessoa que tem experiência como a sua. O mundo é maior do que eu mesmo. Exatamente. O mundo é bem maior do que eu mesmo. Maurem, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Valeu, Wagner. A gente vai para o intervalo, é isso? Intervalo rápido, rapidíssimo. A gente volta com muito mais. Vamos continuar falando aqui sobre tolerar o diferente. Pastor Robson Aleixo continua aqui com a gente. A Gabi e eu voltamos já. Entre Família de volta nesta tarde conversando sobre intolerância, tolerância. Tivemos agora há pouco uma entrevista muito interessante com a Maurem, que é da equipe aqui do Entre Família, diagnosticada com TDAH. E ela contou ali a experiência dela desde criança até hoje, como tem sido tolerada ou intolerada por várias pessoas. Antes da gente continuar esse bate-papo com essa temática, a gente vai agora com o Lucas. Vamos lá, Lucas. É isso mesmo, viu? Eu queria só dar uma atualização. Lembra que no primeiro bloco eu falei um pouquinho sobre a questão do Paquistão, no momento do hashtag? Pessoal, tem uma notícia super boa para vocês. Todos foram resgatados com vida. Todos foram resgatados. Dois conseguiram ser resgatados por helicóptero, mas como escureceu, foi realmente encerrado as buscas por helicóptero, mas conseguiram fazer o restante das buscas. Ao restante, no caso, o resgate por cordas. Todos chegaram com vidas. Claro que amanhã eu trago aqui mais informações sobre isso, mas final feliz trazendo aqui realmente tudo o que aconteceu. Lembro que eu fiquei ali atrás da notícia, vendo o que estava acontecendo, realmente já fiquei um pouco aflito. Imagina os pais, vocês também comentaram um pouquinho sobre isso que estava acontecendo. Imagina, querendo notícia, querendo notícia dos filhos, querendo que tudo terminasse super bem e realmente terminou bem. Imagina, passar a noite, né? Gabi falou isso. Com certeza, estávamos muito aflitos aqui. Graças a Deus, todo mundo bem? Notícia boa, notícia boa. Inclusive amanhã a gente volta, claro, com mais informações e essa cobertura completa para você. Mas é o seguinte pessoal, feliz com essa notícia, feliz pelo programa de hoje, estar juntinho com vocês, aprendendo e muito. E já que estou falando aqui em agradecimento, quero agradecer também a um grupo de pessoas super especial para a gente, que super caro, a gente chamamos de anjos. São anjos da esperança, pessoas que realmente acreditam aqui no nosso trabalho e é claro que a gente agradece a toda essa confiança e fazemos realmente com todo o prazer, mas temos um vídeo para você realmente entender porque estamos num mês super especial. Pode rodar o BT. Desde a criação da esperança, o robô desenvolvido pela Novo Tempo, cerca de 280 mil pessoas já estudaram a Bíblia por meio das redes sociais, como por exemplo, WhatsApp. E desse grande grupo, existem pessoas que nunca haviam estudado a Bíblia, assim como também outras milhares de pessoas que já conheciam os ensinos da Bíblia, mas precisavam se aprofundar ainda mais no estudo da Palavra de Deus. Esse foi o caso da Cláudia. Ela cresceu frequentando uma igreja, mas depois de adulta, ela se desviou dos caminhos do Senhor. Porém, um dia, Deus usou a Novo Tempo para alcançar a Cláudia e assim transformar a sua vida. De criança, eu fui criada na igreja evangélica, né, na igreja evangélica, e depois de casada me afastei e daí a vida desandou, né. E eu sentia dentro de mim, assim, eu queria, eu sentia que eu estava num caminho errado e eu queria buscar alguma coisa. Então, eu tenho um casal de primos, né, o Cristiano e a Vanessa, que já conheciam a Novo Tempo e foi através deles que eu tive o conhecimento e cheguei até ao canal da Novo Tempo, que eu já tinha e nem sabia, né, por pagar a TV eu não sabia que eu tinha. Eu fiz, eu fiz estudos bíblicos online, né, pedi revistas da Novo Tempo, fiz três, fiz três estudos em revista da Novo Tempo, fiz estudos bíblicos online, o Apocalipse, que foi muito importante. Acho que a Esperança, eu acho que é o nome da robozinha que atende a gente ali no WhatsApp, né, e eu fiz pelo WhatsApp, foi, foi muito importante, muito importante, muito esclarecedor. A Cláudia teve a vida transformada por meio da graça de Deus, que usou a Novo Tempo como um instrumento. Mas existem outras milhares de pessoas, milhões de pessoas que precisam conhecer o poder restaurador do nosso Deus. Assim como a Cláudia, milhares de pessoas podem estudar a Bíblia de maneira personalizada, adaptando-se ao nível de interesse pela conversação do WhatsApp. Você pode fazer a diferença na vida de famílias inteiras fazendo uma doação extra para a Novo Tempo neste mês de agosto. Queremos estudar a Bíblia com 20 mil pessoas por dia, através do WhatsApp. Mas para que a Novo Tempo possa realizar esse grande sonho, contamos com o seu apoio financeiro, Anjo da Esperança. O diretor-geral da Novo Tempo, pastor Antônio Tosses, explica o porquê a doação extra do Anjos da Esperança é fundamental neste mês de agosto. Pois só assim a Novo Tempo vai conseguir estudar a Bíblia com 20 mil pessoas por dia, através do WhatsApp. Nós aqui na Novo Tempo somos movidos por sonhos. Reservamos esse mês de agosto para essa grande campanha. O nosso apelo é para aquele que ainda não é Anjo da Esperança, que seja um Anjo da Esperança. Faça suas doações. E aqueles que já são, que façam uma doação única, que aumente a sua doação regular, para que esses recursos que forem arrecadados com essa campanha sejam utilizados para investir em mais recursos no uso da inteligência artificial, no uso da internet e com a nossa ferramenta Esperança. Nós precisamos deste apoio. E sem este apoio, nós não vamos realizar esse grande sonho, que é ver milhares e milhares de pessoas estudando conosco todos os dias. Se você já é Anjo da Esperança, então lembre-se de fazer a sua doação sistemática, aquela que você faz todos os meses para o projeto Anjos da Esperança. Mas, se possível, pedimos que apenas neste mês de agosto, você encaminhe uma doação extra para a Novo Tempo. A maneira mais rápida da sua doação extra chegar aqui na Novo Tempo é por meio do Pix. Acesse o aplicativo do seu banco, no seu celular e clique na opção Pix. No campo onde é necessário colocar a chave, você vai digitar o e-mail. Anota aí. Anjos.novo.tempo.com Eu vou repetir para o caso de você estar anotando ou mesmo digitando já. A chave Pix do projeto Anjos da Esperança é o e-mail anjos.novo.tempo.com Com uma doação extra de 20 reais que você fizer para a Novo Tempo neste mês de agosto, você vai estar ajudando com que cinco pessoas de qualquer lugar do Brasil e do exterior possam estudar a Bíblia com a Novo Tempo por meio do ATS, já que o custo operacional de cada aluno da Escola Bíblica Digital da Novo Tempo é de apenas 4 reais. Mês da doação Anjos da Esperança. Porque a esperança vai além da distância. Você pode sim fazer parte, somar a esse time e realmente acreditar em tudo o que faz. Você viu como a esperança acaba chegando a tantas pessoas, mudando realmente a história, mudando vidas. Então você também pode fazer parte. Eu vou até repetir os números aqui. Você quer ligar agora, já quer cadastrar, realmente fazer parte. Você pode ligar pelo telefone fixo, a operadora 12-21-27-3030. Quer conversar? Pode ligar agora. Lucas, eu prefiro mandar mensagem pelo WhatsApp, me sinto super mais confortável com isso, estou acostumado, não tem problema. Também é possível. Então anota aí, o número é o 12-981-76-6630. Você pode colocar ali, quero ser um Anjo da Esperança. A nossa equipe vai entrar em contato com você, vamos ficar super felizes com isso, tá certo? Vem fazer parte com a gente do Anjos da Esperança. E agora eu sei que o papo continua com vocês. Valeu, Lucas, valeu. A gente pediu tanto para o pessoal mandar mensagem, né, Gabi? Pois é, e o pessoal está mandando. Vocês mandaram. Obrigado que vocês não abandonaram a gente aqui e ficaram com a gente compartilhando. E a gente vai colocar algumas coisas, olha só. A Mariana, ela é aqui de São Paulo. Pastor, como posso pedir desculpas para alguém que eu fui intolerante? Olha o programa Fazendo Efeito aí. Ah, coisa boa, hein? Uau, e essa pergunta já é mais da metade da resposta. Por que decidiu pedir desculpa? Creio que a melhor maneira sempre de pedir desculpa é pedir desculpa por causa da outra pessoa e não por sua causa. A gente sabe que a desculpa não é sincera quando é por causa da gente. Então pedir desculpa é considerar a dor daquele coração, considerar a ofensa, considerar o desconforto, reconhecer isso e perguntar como é que as coisas devem ser daqui para frente. A gente só pede desculpas para restaurar relacionamentos. Coloque isso no foco, que aquele relacionamento tem que ser saudável daqui para frente e que você está disposto a fazer isso. Porque para pedir desculpa a gente não precisa nem entender que a gente estava errado. A nossa atitude não foi correta, mas não que o nosso pensamento até estava errado, né? Mas eu magoei alguém e eu preciso pedir desculpas. É, acho que é igual uma música, né? Se você acertou a letra e errou o tom, você estragou a música toda. É verdade. Por isso que eu não canto. Vamos lá para uma próxima. Tem mais participação aqui. Ana, também de São Paulo. Tenho 36 anos e antes costumava ter preconceito em relação a pessoas de diferentes origens culturais. Mas quando comecei a trabalhar em uma escola internacional, minha visão mudou. Conhecer os alunos e suas famílias de várias partes do mundo me ensinou a valorizar e abraçar a diversidade. Agora ensino a meus próprios filhos a importância da empatia e da aceitação. Coisa boa, hein, Ana? Experiência interessante essa, né? Muito, muito. E olha o que ela diz, né? O convívio diminui o impacto do atrito. Conviver, entender. Eu estava vendo esses dias que o tempo que meu cérebro leva para elaborar dentro de mim mesmo uma resposta diante do diferente é muito rápido. Portanto, preconceito tem uma arma biológica que joga a conta. Eu só vou ver e aceitar a partir de conhecimentos que eu adquiro antes. Porque senão eu vou ver algo diferente, o cérebro lê como perigo e o perigo vai gerar uma reação. O que se tem diante de um perigo? Eu não posso ver pessoas todas dessa forma. Então, conviver. Aí o convívio gera familiaridade e a familiaridade dá uma resposta inteligente, né? Mesmo que aquilo da outra cultura, do outro, não seja necessariamente uma coisa boa, porque isso também é uma falácia. Achar que tudo que é diferente é necessariamente aceitável e não é. Mas as pessoas, antes de qualquer outra coisa, precisam ser tratadas como pessoas do valor que elas têm. Agora, o que esse depoimento até me trouxe é o seguinte, né? Preconceito. Então, é uma coisa que eu sinto antes de entender o conceito. Exatamente. E aí a intolerância vem do preconceito, mas quando as fronteiras são abertas, quando eu conheço, quando eu vou e entendo que existe um mundo maior do que o meu quintal, eu consigo entender e consigo aceitar a outra pessoa com as diferenças que vêm, né? É, e ver que aquela árvore tem uma raiz. Sim. E procurar saber os porquês do outro. Tem mais, produção? Miguel, Miguel Silva. Esse tema me fez lembrar de uma vez que entrou um funcionário novo no trabalho. Ele sempre queria chamar a atenção. Depois de um tempo, conheci a história dele e entendi que tinha esse jeito porque buscava a aceitação. O que é interessante, né? Essa é uma aplicação maravilhosa, né? Porque é eu que digo, nem tudo do outro está correto. Mas se o outro tem um valor que Deus colocou, eu vou me esforçar para levar essa outra pessoa a uma condição melhor do que ele estava. Sim. Tem circunstâncias que, olha assim, essa pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa ser massacrada. Ela precisa de ajuda, né? Olhar para uma atitude do outro que precisa de desenvolvimento e perceber que eu já trilhei aquela caminhada. Eu digo sempre quando eu converso com algumas pessoas que são intolerantes aos mais jovens e falo assim, é só lembrar de como você era quando você era adolescente. E como a geração anterior à sua era intolerante com você também, né? Era intolerante com você. Lembrar que você não nasceu assim. Você apanhou bastante para chegar assim, então esteve na mão. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo. Todo mundo tem uma história. Tem mais participação? Não. Tem. Márcia, eu admito que já julguei pessoas espalhafatosas e extrovertidas como superficiais. Mas me aproximei de uma colega de trabalho que exalava energia positiva e expressava suas emoções de maneira vibrante. E aí percebi que era apenas uma forma autêntica de ser. Interessante, viu, Márcia? A gente estava falando aqui sobre pessoas de culturas diferentes, né? Numa interação anterior. E eu lembrei que aqui no Novo Tempo a gente tem uma mistura bem grande de pessoas que trabalham, que trabalham aqui, mas que são de lugares diferentes do Brasil. Tem bastante gente do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. E esse conflito muitas vezes existe ali na redação, né? Gente que é mais espalhafatosa, que fala mais alto e gente que é mais contida, que se escandaliza com aquele comportamento. Fala, gente, né? O comportamento é aquele. E isso tem a ver com o lugar de onde a pessoa vem, mas às vezes da área de atuação dela, né? Sim. Então aqui no Novo Tempo a gente tem... Vamos pegar os extremos. Sim. Tem a gente... Que, tipo, está aqui apresentando um programa de televisão. E tem o pessoal do TI que está lá programando atrás de um computador, quieto, silencioso, né? E esses dois seres humanos, eles têm que conviver, eles têm que interagir e são pessoas muito diferentes, né, pastor? Eu acho muito legal. Eu achei tão interessante você dizer que o extremo, a gente. Exatamente. Os espalhafatosos, né? Mas Deus chamou o povo dele de corpo, isso para mim é muito lindo a parte dele, porque o estômago está doendo e a injeção vai no ombro, que não tem nada a ver, mas tem a ver porque o corpo é... não dá para fazer um corpo só de pé, um corpo só de barriga, um corpo é um monte de coisas fazendo coisas diferentes para que uma só aconteça. É exigir um mundo igual, é exigir um mundo que Deus não quis. Isso, olha quantas espécies de passarinhos e formas ele criou diferente, porque ele gosta de diferente, desde que o diferente esteja focado nele, porque ele é multiforme e isso é importante, isso é muito legal. Maravilhoso. Pulo do gato? Vamos para o pulo do gato. Vamos pular, vamos pular. Cadê a vinheta? Adorei. Gabi, começa com você aí. O que você achou? O que ficou desse programa para você? Eu gostei demais desse programa, particularmente, gostei muito mesmo e o que mais me chamou atenção foram algumas coisas que o pastor falou em relação a gente, como gente, como ser humano, ser ali a obra-prima da criação de Deus e por isso a gente precisa respeitar o outro. Nós somos seres humanos, né? A gente não está lidando com uma coisa, com nada disso. É um ser humano, a obra-prima da criação de Deus e por isso a gente precisa se respeitar. Para mim, eu acho que foi parecido, mas foi o conceito de mimimi. O pastor explicou, né? O que é mimimi? De repente, para você, é uma coisa super tranquila. Ah, para que vai falar esse negócio aí do nega maluca? Nada a ver. Chamo de nega maluca desde a minha tataravó. Se magoa alguém, você precisa entender por que está magoando. E mesmo antes de entender, você tem que parar. Porque se machuca alguém, está fazendo mal para essa pessoa e não tem necessidade de ser assim. A gente não precisa dizer coisas, a gente não precisa fazer piadas sobre coisas que estão magoando outras pessoas. Então, acho que esse foi o pulo do gato do programa aqui para mim. Muito bom. Pastor, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui. A gente podia fazer mais vezes, né? Esse trio aqui, combinou, Wagner? Aí, produção, a Gabi está se oferecendo, me ofereço também. Aí, vamos invadir. Não, mas o pastor considerou muitas coisas interessantes, acho que fez o telespectador repensar. Tanto que na própria interação, a gente viu o efeito do programa, né? É. Então, isso é muito legal. Obrigada. É muito legal. É muito legal estar aqui com vocês também. Sabe que você falou do mimimi, um dia eu estava conversando com algumas crianças e eu estava falando, a gente tem que substituir o mimimi por ri, ri, ri. Porque mimimi é muito eu. Eu, eu, eu. Eu avalio a dor do outro por eu, avalio o mundo por eu, mas a gente tem que avaliar o mundo por ele, né? E isso é tremendo. Tem um texto de Colossenses, posso já abrir e falar com vocês aqui? Por favor. Eu acho muito extraordinário para a definição de tudo que a gente pode pensar e viver. Ele é um código de conduta. Nós somos cristãos. E ser cristão é algo muito grande, ele é muito além das domesticações que o cristianismo coloca muitas vezes para a gente. E Paulo, quando ele fala e ele escreve sobre a base fundamental do cristianismo, ele diz assim que o centro do cristianismo, ele não é uma ideia. O centro do cristianismo é uma pessoa. Todas as coisas, ele diz, foram feitas por ele, para ele, nele. O que isso quer dizer? Isso significa que tudo que está errado em qualquer lugar do universo, ele só pode ser avaliado como errado porque desenvolveu alguma coisa diferente do que Cristo é. Tudo que está certo em qualquer lugar do universo só está certo porque se assemelha com o que Cristo é. Tudo que faz feliz e tudo que gera risos em você ou em mim só pode ser considerado como algo real e gracioso em vez de sádico se Deus riu junto. E as minhas tristezas passam a ser legítimas se quando eu me entristeço pela mesma razão que Jesus se entristece. Ele é o padrão, ele é o parâmetro, ele é a fonte, ele é o inamovível, ele é o centro de todas as coisas e ele diz assim, quando eu fiz você, eu te fiz a minha imagem. Há algo muito importante na relação eu-outro. Lá no livro de Gênesis, no comecinho do livro, depois que Noé sai da arca, preste muita atenção nesse texto e gaste um tempinho lendo Gênesis 9. Deus fala para Noé assim, olha, o sangue humano não será derramado, ele proíbe o assassinato ali. Nós estamos falando de Gênesis 9, muito antes da lei no Sinai em Êxodo 20. Ele fala, o sangue humano não pode ser derramado, ou seja, o ser humano não pode ser assassinado porque ele foi feito a minha imagem. Ele não distingue que tipo de ser humano pode sofrer uma agressão ou não. O ser humano foi feito a minha imagem. Jesus comentando no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele fala assim, olha, quando você for tratar uma pessoa, você já ouviu falar que assassinatos são pecados e você pode ser levado a julgamento. Mas qualquer injúria, qualquer insulto contra o ser humano já é sujeito a julgamento. O porquê é o mesmo, porque ele foi feito a minha imagem. Tiago, lá na outra ponta da Bíblia, fala assim, não trate as pessoas de forma discriminatória porque elas foram feitas a imagem de Deus, é o mesmo mandamento. Quando a imagem de Deus não é vista, Deus não é compreendido. Quando Deus não é compreendido, a gente está numa situação muito perigosa. Eu vou dizer uma frase para terminar essa meditação, mas pense sinceramente. Nós não tratamos as pessoas conforme o que pensamos delas. Nós não tratamos as pessoas conforme o que elas pensam de nós. E nós não tratamos as pessoas conforme o que elas pensam de Deus. Nós tratamos as pessoas conforme o que Deus pensa a respeito delas. E esse é o padrão da tolerância. O que Deus pensa a respeito dessa pessoa a partir do pensamento de Deus deve ser o meu também e o seu também. Ok, se você gostou da reflexão do pastor ali, não deixe de segui-lo nas redes sociais dele. Arroba Robson Aleixo Pastor no Instagram para você ter mais conteúdo que ele produz aí bastante. Eu acho que o pulo do gato tinha que ser depois que ele fala. É, que daí mudou a nossa opinião, né Wagner? Cara, as pessoas elas valem o sangue de Cristo. E aí não é... Deus também não aprova a atitude de todo ser humano, né? Não aprova as minhas. Mas eu tenho que amar as pessoas, porque Deus amou tanto que entregou o filho dele que deu o sangue. Temos que ir embora. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Gabi, pela parceria. Eu que agradeço também ter tido nessa roubada acertada da gente. Roubada acertada. Valeu, pastor. Muito bom. Me chame de novo. Entre família, volta amanhã. Vida e saúde com a Teru chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.